Ó gente, agora sim, barraquinha armada, a liberdade tá ali, já lavei uma roupinha, a roupinha do dia né, uma cueca, uma camisa e a luva. Bom, vou mostrar um pouquinho a estrutura aqui de onde eu vou fazer a minha comida e vamos fazer um ranguinho e finalizar esse dia, tô varado que fome. Esse dia tá sendo bem longo, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista pra você saber o que tá acontecendo em tudinho aí e deixa no comentário o que você tá achando esse novo estilo de vídeo aí, tá bom? Ó, essa estrutura que eu vou usar se chama Churrasqueira da Pedra Lascada, cada quiosque aqui na fazenda tem um nome tá, tem do Juninho, tem, não lembro mais os outros, mas tem várias. A estrutura dela aqui é bem boa né, tem ponto de energia, tem mesa pra quando você vem com a família, com os amigos aqui né, tem geladeira né, tem pia aqui também, tem fogão e tem as banquetinhas, fora os bancos aqui ainda né. E sem falar que é do lado do rio aqui ainda né, ó esse rio aqui ó, piscinona natural, eu já mergulhei uma vez aqui quando eu era louco, quer dizer, eu sou ainda. Mas a água aqui é muito gelada, você não tem noção do que é esse gelo dessa água aqui, então assim, eu já mergulhei, já entrei, tipo não deu dois minutos e já saí da água, congelando, isso é época de verão hein. Bom, vai ser aqui que eu vou fazer o meu rango de hoje, bora lá, vamos ver esse fogão, fogãozão. Vamos ver o que tem nessa geladora, a geladeira tá desligada, tem que ligar a geladeira se quiser usar, eu não vou usar então não precisa ligar. Quando eu resolvi vir pra cá, eu não imaginava que ia ter tanta subida, tô sofrendo um monte, meu corpo tá tudo doído né, mas tá valendo a pena, eu já conheci aqui um lugar que vale a pena. Então assim, vou ficar dois dias, pretendo subir o Morro do Getúlio, né, que dá acesso a Serra do Bitiraquiri, caso não dê certo, ficar com o corpo muito doído, eu vou ficar aqui pela fazenda amanhã descansando e vou mostrar a fazenda pra vocês, tá. Beleza, acho que é esse o intuito da viagem, eu quero ver se faço mais vezes isso, de sair da rodovia e procurar algum caminho de alguma coisa diferente. Aqui eu já conhecia, como eu falei né, mas vamos descobrir novos horizontes, sair um pouco dessa rodovia aí. Aqui é paz total gente, aqui não tem, se você quer descanso, quer paz, fazenda Rio das Pedras aqui em Campina Grande do Sul, acho que é Campina Grande do Sul aqui ainda, show de bola. Fala, fala que eu sou o Raul, vou ver se eu consigo o telefone deixar no site, aqui embaixo na descrição do vídeo, o contato deles, o Instagram deles, vou ver se eu deixo tudo aqui abaixo, tá bom gente? Vamos junto? Bom gente, o que que vai sair de rango aqui agora? São 5 horas da tarde praticamente, vou fazer minha janta já, só que antes eu vou esquentar uma água e fazer um café pra mim, que eu tô doido pra tomar um cafezinho aí. Quase caiu, quase caiu a câmera. Ó, então o que que vai ter hoje aqui? Nós vamos fazer aqui ó, uma porçãozinha de arroz, com feijãozinho, que vai ficar pra manhã, e uma linguiçinha frita, com cebola e tomate no arroz, tudo junto tá? Então vai ser o arroz, cebola, tomate, linguiça, tudo fritadinho junto ali, e o feijãozinho depois a gente joga por cima, come, só alegria. Mas antes eu vou por água pra esquentar e fazer um café. Mas antes, antes de tudo mesmo, beber água. Eu não posso esquecer disso gente. Bora pegar uma aguinha. Ó, o bom dessa água aqui, que é tudo de rio, cara. Água pura. Vou esquentar um pouquinho de água a mais, que daí se sobrar eu... De noite, se eu quiser fazer um chazinho, alguma coisa, já tem uma aguinha quente. Eu coloco naquela garrafinha térmica minha ali e fechou. Vai levar três dias pra esquentar essa água, o foguinho é baixo. Muito baixo. Baixíssimo. Tá bom, né? Enquanto isso, eu vou preparando as outras coisas ali também. Então, eu vou preparando as outras coisas ali, que eu vou preparando as outras coisas ali. Uh, esqueci do mel, gente. O mel tá ali, mas eu pus açúcar. Cabeças! Cabeça de coinha! Tá com a cabeça onde, Osmario? Pelo amor de Deus, hein? Olha só, até uma forminha de pizza eu tenho, hein? Show de bola, hein? Ó, serve como uma tampa também. Ó, fritando a salame, né? E a cebola. Agora eu vou meter tomate. Agora sim, chegou o momento esperado. Vamos colocar esse arroz aqui pra cozinhar. Tá cortando minha cara, né? Uma porção. Uma porção de sazon também, de alecrim, tá? Eu adoro o sazon do alecrim. É alecrim? É alecrim. Uma pequena porção de sal. Que já tem alecrim. Meu Deus! Errei! O salame já é salgado e coloquei alecrim, mas o sal. Ih, errei! Não precisava ter colocado o sal, gente. E mais o chimichurri, tem medo? Bora fazer isso aqui girar. Vou pôr uma aguinha, já deixei fervendo aqui na frigideira. Por isso, esquentei mais água. Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá quase pronto já. Eu já vou jogar o feijão em cima aqui. Já termina de cozinhar e esquenta o feijão já. Ó. Bom, o que eu sei é aquela porçãozinha que eu fiz da padrinha de feijão. Que tem uma panelada cheia, quase cheia aqui. Então, fica atento. Se eu quiser comer só no almoço, tem que fazer metade daquilo lá. Mas assim, quando for fazer, geralmente já faço pra almoço e guardo pra janta, né? É que nem hoje. Eu vou fazer agora e com amanhã no almoço. E amanhã à tarde, de noitezinha, eu já faço pra mim jantar e pra comer no outro dia, na segunda-feira. Fica show de bola. E dá pra comer até mais cedo. Não preciso comer meio-dia. Posso comer 10, 11 horas aí. Pra não esperar o sol esquentar. Às vezes, se for muito calor, pra não estragar. Fechou? Vou mostrar a cara, como é que ficou. Olha aí. Bora colocar no prato se comer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá quente, mas tá bom Tá gostoso, não ficou tão salgado não Ficou da hora Então gente, deixa eu falar um negócio pra vocês Eu comi um pouquinho só Não sei se foi o café, acho que foi o café que tirou o meu apetite Mas eu comi bem pouco, tinha que ter comido mais Fala pessoal, beleza? Já tô na barraca aqui, já são mais de 6 horas da tarde E tá frio, esfriou pra caramba E essa noite promete Chegar a 8 graus aqui em Campina Grande Isso em Campina Grande do Sul Na cidade que eles fazem a medição Provavelmente aqui vai baixar pra uns 5 graus Certeza Até vou ver de madrugada Mas agora tá marcando 17 graus Então o que acontece? Eu vou dar uma descansada, queria ter deitado mais cedo, mas não deu E eu vou dar uma descansadinha agora aqui E mais tarde eu levanto pra editar vídeo Eu consegui internet aqui, mas é uma internet bem fraca Não sei se eu vou conseguir subir vídeo, primeiro vídeo pra vocês Beleza? Ah, voltei gente São 9 horas da noite Eu tava editando vídeo Agora eu tô renderizando ele aqui pro canal Pra já subir pro YouTube lá Vou tentar subir, ver se a internet consegue rodar esse vídeo aí Eu tô varado de fome Então eu vou lá esquentar essa comida agora Enquanto sobe o vídeo pro YouTube Espero que suba Eu vou deixar lá o celular carregando Lá numa lanchonete Tá fechado tudo lá, né? Vou deixar carregando e já subindo pro YouTube Então já fica na tomadinha carregando E já vai tentando subir pro YouTube Bora lá então esquentar a comidinha e comer 9 horas não E tá frio, gente Vou ligar o termômetro aí Vou ver quantos que tá de temperatura aí Deixei o celular carregando lá E subindo o vídeo pro YouTube Mas não sei não, hein Tá marcando 2 horas ali E acho que vai mais ainda Bom, tá lá Vamos ver o que vai rolar Eu vou esquentar a comida agora E tá 13 graus Deixa eu mostrar a temperatura pra vocês Não sei se vai dar pra ver aqui, ó Direitinho aqui, ó 13 graus E vai baixar muito mais ainda Bom, vou esquentar a comida aqui na frigideira Um pouco só, né? Sobrou bastante comida, ó Então vou só esquentar mais um pouco E comer no pratinho aqui Fechou Olha só, gente Pode esquentar isso aqui Se mexer bastante Porque tá frio, gente Tá frio Desculpa a imagem Se tiver ruim, hein É de noite, né? A luz é fraca Ó, vocês não entendem, né? Gente, eu deitei aquela hora Eu não consegui dormir Eu tô cansado Assim, as pernas Assim, as pernas Parece que tem um coração Nas coxas Assim Exigir bastante delas Mas... Achar o pouco Mas eu não consegui dormir É... Eu levantei mais tarde Fiquei uma hora mais ou menos Deitado ali Daí comecei a editar vídeo Ali, tudinho Bem de boa Né? E nessa vez Eu vou ter que cuidar Pra editar vídeo Porque... Eu editava vídeo No escuro antes Eu começar... Agora eu tenho que editar vídeo Com a lanterna acesa Com a lanterna acesa Na barraca A luz, né? E mais o óculos Pra editar Porque se não Força muito a vista Logo esse óculos Já não funciona mais Então eu tenho que cuidar agora E se eu for a algum lugar Assim Acampar selvagem Que eu não possa Acender a luz Porque... Pra não chamar tanta atenção Né? Alguma coisa assim Daí eu nem edito vídeo Eu deixo pra editar No outro dia Ou edito de vídeo Ou... Deixo pra editar Editar de dia Ou no outro dia Mas a noite Eu evito Aqui como é que Sossegado Não dá nada Editar a noite Ficar com a luz acesa Aí Tamo inteiro, né? Eu acho Porque as vezes Eu falo de um jeito assim Que parece que eu não sou Bem esclarecedor Mas tamo aí Vamos tentar o trem Já tô com a comidinha aqui, gente Sossego só Total aqui Agradecer, né? Tô criando esse hábito Tem que aprender muito ainda Mas sempre agradecer Não só pela comida Mas por tudo também, né? E... Tô no caminho Hum... Difícil Eu tava falando Eu tava falando Meu braço Minha perna Doendo, né? A coxa Os braços também, né? Mas é... Então toma remédio Relaxante Eu evito Tomar esse remédio Com pouca coisa Assim Deixa o músculo Trabalhar O corpo Trabalhar ali, né? É muito melhor, né? Em últimos casos A gente toma, mano Eu evito muito tomar Eu já tomo meu remédio Que é forte Todo dia E ficar tomando Mais porcariado Assim, sem necessidade Nada condido É repouso Não recupere, né? Concorda comigo? Tá subindo o vídeo Devagarinho Acho que tá uns 20% Já Eu acho que vai dar boa Sim Eu vou esperar Aqui um pouquinho E vou Aproveitar ali Que tá subindo o vídeo Já vou editar Um outro vídeo Também Um shorts Vou trabalhar Trabalhar Responder alguns comentários Se der Apesar que não é bom Mexer na internet Vamos ver o que que rola Beleza, gente? É isso Acabei de jantar Tá frio Tá 13 graus ainda Mas tá bom demais Eu quero ver amanhã cedo Quanto é que vai estar Bom dia, galera Tudo bem? Olha só Amanhecendo aqui Já são 8 e 10 Eu tô aqui na fazenda Rio das Pedras, né? Eu acordei Era umas 5 horas Eu já fui dormir tarde Ontem fui dormir Já era meia noite Fiquei editando vídeos Mas eu acordei cedo Era 5 horas Tá começando amanhecer o dia Eu fui no banheiro E tava frio, frio, frio No entanto Que eu tive Como eu tenho duas redes Que vocês sabem Eu tive que puxar Outra rede também por cima Pra dar uma aquecida melhor No meu só que dormir Porque essa noite Baixou de 10 graus Agora eu olhei ali Agora em a pouco Eu tava Tava 14 graus já Mas isso 8 horas da manhã já, né? Então o sol daqui a pouco Já vai sair E vai esquentar o dia De hoje Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Ó, deixa eu mostrar aqui Eu tenho meu só que dormir aqui Eu usei essa rede verde aqui Telada Joguei por cima Né? Que é essa aqui Que eu vou usar pra acampamento Se um dia eu for acampar de rede E tudo aí E se eu ver que não é viável Essa rede aqui Eu já dou um jeito nela também Tá? Se eu ver que não vou acampar É só peso a tua Bom, tem o saco de dormir aqui Que é pra 10 graus Esse saco meu de dormir Vocês sabem disso, né? Quem acompanha meus vídeos Tá sabendo E por baixo Qualquer outra rede Que é essa aqui Que eu uso como lençol Uso pra descansar no dia a dia Às vezes durante o dia Eu quero armar ela Descansar Tô num campo Alguma coisa Eu tenho essa outra aqui Que não precisa ser atelada Então acabo tendo duas Duas redes Vou levantar agora Levantar agora Porque o dia hoje Vai ser de bastante trabalho Eu falei pra vocês Num vídeo anterior Que eu ia Contando a fazenda Rio das Pedras Aqui em Campina Grande do Sul Que se eu não tivesse Muito cansado Eu ia subir Até o Morro do Getúlio Daí em torno de uma hora e meia Até lá Porém eu não vou subir não Vou fazer os trabalhos aqui Tem muita coisa pra fazer aqui Tem umas coisas Que eu preciso mudar aqui Vocês vão ver no vídeo E vou ficar atualizando Editando o vídeo aqui Tudinho E depois Não sei se é nesse vídeo Ou no próximo Eu vou estar mostrando A fazenda aqui pra vocês A estrutura aqui Que é bem bacana Tem rio, cachoeira Olha o barulho do rio Eu dormi com esse barulhinho Hoje Barulhinho dos pássaros Foi show de bola Beleza? Então vamos levantar Fazer o café aí E ver o que vai rolar aí Beleza? Olha aí Mostrar meu acampamento Mais um pouquinho pra vocês Já coloquei a liberdade No sol aí E uma roupinha Que eu lavei ontem Já pra secar Aproveitar o sol, né? E teve um sereno Mas foi pouca coisa Neblina até Molhou a barraca Olha, se eu só olhar assim Pouquinha coisa molhada ela Mas eu pensei Que ia dar muito mais sereno No fim não deu Tá de boa Tá bom, gente? Vou lavar o rosto No banheiro ali Preparar o café daí Olha, já tô na minha cozinha Aqui na pedra lascada Na pedra lascada É o nome do quiosque Aqui da fazenda Rio das Pedras Vou preparar No meu café da manhã Uma farofinha de banana Olha, já separei duas bananas Eu tenho esse restinho De farinha de milho aqui Que eu trouxe de casa Então eu vou ter que usar Vou ter que ir eliminando a comida Que eu trouxe muita coisa E tá fazendo volume e peso Eu trouxe mais do que é necessário, né? Porque Porque já tinha lá em casa, né? E daí pra não deixar Porque minha irmã não usa, né? Acabei trazendo algumas coisas aí Tá bom, gente? Bora fazer a farofinha Mas antes Usar a frigideira aqui Pra esquentar uma aguinha Colocar na garrafinha ali E fechou Já temos a aguinha quente de ontem Deixa eu ver como é que tá Vou esquentar um copo só dessa vez Uh, mais sobra De boa Boaça Vamos moer essas bananas Ó, farofinha Eu gosto sempre de moer a banana Deixa eu ligar aqui Deixa eu ver Não sei se tá aparecendo, tá? Eu gosto sempre de moer a banana Porque Porque eu gosto Só isso Deixa eu ver Não sei se tá E aí É E aí E aí Gente, eu particularmente adoro farofa de banana, tá? O Dego como todo dia. Essa banana não estava tão madura, é bom porque está bem madurinha a banana, que ela fica bem docinha e se desmancha. Eu vou terminar de comer aqui e fazer as coisas que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer a mudança hoje nos alforges ali. Tirar as coisas do alforge de balde, as comidas e colocar na bolsa, no top bag preto meu. E as roupas que estão no top bag, passar para os alforges aí, para ver se dá certo essa mudança aí, que eu não estou gostando do layout que está. Bora comer. Bom, gente, vamos trabalhar então. Nesses dois baldes, como eu já falei, eu tenho minha cozinha e aqui a minha roupa. Na viagem anterior, era o contrário. Aqui eu tinha a minha cozinha, que eu carregava tudo aqui, que ficava em cima da bike. E nos alforges, que agora são os baldes, nos quatro alforges que eu tenho, eu distribuí a roupa nos quatro alforges ali. Então, quando eu queria pegar, eu tinha que saber que estava tudo. Pegava um pouco daqui, um pouco de lá, um pouco de lá. Eu tentei concentrar num lugar só, porém não deu certo. Vou tirar as coisas tudinhas do balde aqui, tirar da bolsa ali. E vamos inverter o processo para ver como é que fica. Beleza? Então, eu vou fazer isso e já volto aqui para mostrar para vocês. Olha só a quantidade de coisa que eu tenho de comida aqui. Feijão, mel, bolacha, guardanapo, pão, farinha. Aqui estão minhas porções de arroz, fubá, um monte de coisa. Sarginha tem aqui também, molho de sarginha, leite, mais porção. Eu tenho um tapuera aqui, que eu vou ter que desvaziar ele, que está cheio de paçoquinha. Só que eu preciso dele para guardar comida. Doce, banana, tipo o Rappi 10 aqui. Panela, prato, um monte de coisa. Estou com muita coisa aí, gente. Eu vou desocupando no caminho. Na viagem a gente vai vendo que é necessário carregar a coisa para dois dias. No máximo, assim, que nem eu fazia antes. Eu tenho coisa aqui para passar seis dias, cinco, seis dias aí de boa. Então, é muito peso, né? Mas a gente vai desocupando no caminho, beleza? Eu vou colocar agora nos baldes a minha roupa. E vamos ver se vai caber tudo aí. Claro, vai sobrar espaço no balde, acredito eu, né? Daí a gente vai pôr algumas coisas por cima. Por exemplo, que não dá para amassar. Rappi 10, né? Banana, que não pode amassar, fica ruim, né? Que põe por cima a paçoquinha, põe no balde aqui também. E no balde aqui vai o quê? A tabuinha de carne, eu vou guardar aqui. E essa outra tabuinha aqui que eu uso como banco para pôr em cima aqui, né? Para não sentar direto na tampa, para não quebrar. Tá bom, gente? Vou montar e já venho aí. Olha aí, gente. Então essa bolsa ficou novamente só com comida, né? Está pesadinha, está cheinha ela. É que nem eu falei, vai esvaziando, né? E aqui coube tudinho as coisas. Aqui está a paçoquinha, né? As roupas estão por baixo. Eu tenho um livro aí, que eu trouxe dois livros, na verdade, para ler, né? Que eu gosto de ler. Esse aqui vai ficar aqui por enquanto, esse fogareirinho também. E por baixo ficou roupa também. Aqui tem espaço e aqui tem espaço ainda, tá? Então eu acho que ficou bem melhor agora aqui. Eu vou fazer o teste, se for o caso, a gente muda outra vez. Não tem problema. Só tem uma coisa que está me preocupando. E a hora que eu amanhã, a hora que eu montar os outros alforges ali, antes de pegar a estrada, eu vou ver isso aí. Eu preciso de um pouquinho mais de espaço para mim guardar a minha bota. Se eu precisar, caso comece a chover, eu vou pedalar de chinelo e eu tiro a bota e guardo, né? Eu coloco dentro da bolsa ou dos alforges aí, dos baldes. Eu coloco dentro de uma sacolinha e guardo. Vamos ver se vai conseguir ter espaço. Mas consegue sim, eu tiro um pouquinho das coisas, coloco na frente, dou um jeito ali. Vai dar um espaço bom, tá gente? Então assim, eu estou começando o dia hoje aqui dessa forma, né? Arrumando minhas coisas. E hoje tem muita coisa para fazer aqui. Mas esse vídeo vai ficando por aqui. Tá? Espero que vocês tenham curtido, né? Mostrando meu rango, né? Minha janta ontem. Começou de tarde já, né? E depois minha janta de noite tudinho. Hoje cedo meu café, né? É um vídeo um pouquinho diferente aí. Mas é de comida. Se vocês gostam de vídeo de comida, eu estou fazendo meu rango. Claro, aqui tem uma estruturinha boa. É fácil de fazer. Tem fogão tudinho ali. Na estrada eu vou estar fazendo também. Até porque eu preciso gastar essa comida aí. Mas vai ter muito vídeo bom pela frente. Muita coisa boa. Amanhã eu volto para a estrada, né? Porém o próximo vídeo vai ser sobre a fazenda aqui. Vou estar mostrando a fazenda para vocês todinha em detalhe aqui, tá? E daí sim, no outro vídeo, já estarei de volta na estrada. Tá bom, gente? Então gratidão. Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Me fala, me deixa nos comentários o que você achou dessa mudança das minhas coisas aqui. Dá uma sugestão, opinião, o que eu deveria fazer. E sim, eu sei. Eu carrego muita coisa. Tem gente que fala, né? Muito peso, muito assim. E provavelmente vai continuar assim por muito tempo ainda. Já tentei carregar menos, não consigo. Mas tá valendo. Mas deixa sua opinião, seu comentário aqui abaixo. É muito importante, tá bom? Gratidão? Tamo junto? Um abraço. Fui. Não esquece do like, compartilhar. E se não é inscrito, se inscrever no canal, hein? Valeu.